Só que como a Diana não tem nada pra farmar agora, ela pode querer me invadir igual, mano, então eu tenho que tomar cuidado, ó É até perigoso fazer esses dois campos aqui, mas eu vou fazer, ó Por favor, Diana, não aparece aqui, Diana, por favor Perfeito Caralho, até eu que sou o bronze pensei em invadir Detetive, às vezes o bronze que tá lá em você é só um número, é só um papel, é só uma folha, né Mas você, às vezes, tem um espírito e um coração de raielo Aí, às vezes, você não viu esse seu brilho ainda no resultado, porque às vezes você não joga ranqueada ou tá com medo de jogar ranqueada, né Mas o seu coração é de um raielo, campeão Eu tiro essa conclusão Tirei uma conclusão que talvez nem você não tirou de você mesmo Beleza? Olha o clipe, deixa eu ver que clipe é esse que vocês estão mandando aí Ô, rapaz, cadê? Nessa vida do lolzinho aí, correto? Não é uma despedida, é uma até logo, mano Adeus, Marquinhos Tchau Obrigado Obrigado Pário do caralho, vai se fuder Graças a Deus, acabou a porra desse duo Não aguentava mais essa porra, mano Chato pra caralho Foda-se, tô livre, família Conseguimos, mano Porra de Marquinhos Vai cair, conta se eu cair, conta Se eu cair no time dele, eu vou entrar também, mano Tá fudido, mano Porra, cansei, mano Fala Porra Porra, era beijo, tava fingindo ser humilde, mano Tava fugindo ser humilde, humilde Porra, animando Nunca gostei desse tal de Keynes aí, mano Nunca gostei desse tal de Keynes, mano Porra de duo Graças a Deus, tamo livre, mano Liberaram a nós, mano Aí, já acha fila já essa porra, já, mano Porra Quem clipar tá banido, tá, mano Nada a declarar, galera Renatinho.com apenas, beleza Tô machucado, viu Eu tô machucado, velho Eu fui machucado aqui, galera Beleza Eu tô machucado, velho Vou mostrar pra vocês aqui Eu tô machucado Mas, deixa ele, mano Deixa ele vir fazer essa gracinha aí Deixa ele Deixa ele vir Não, deixa ele Tá de Ziggs ali, né Ele tá de Ziggs, né Ziggs, né O que que é bom pra matar Ziggs, hein Eco, né Carinha, bom pra matar Ziggs Não, deixa ele, então, mano Deixa ele, deixa ele Campa ele Deixa, o que é dele tá reservado, mano O que é dele tá reservado, mano Preocupa, não Vou chamar o Mairim Padu, mano O que o Renatinho fez, chat Você não ficou sabendo, não, paizão Eu nem te conto, beleza É o Takeshi contra o Renatinho ainda, né Foda que é o Pedrão no grau de zero e top, né Rapaz Fala, Trapper Boa Ô, Edson Olha o Trapper branco vindo aqui pedindo pra você liberar o Caramujo pra ele em especial Enquanto estiver os dois de bobeira se sentindo bem, confortável Faz a Xuxa e aplica, pai Só o Trapper branco, né, mano Agora foi, né Ah, mano, eu nunca pego com a tapa, velho E aí, fião Perdoa a noção do perigo, doidão Tá da luco Folgadinho esse cara aí, hein, mano Cês viu que eu usei a ult pra cancelar o... Tá, mano Tá, cara, o Pinta, o chat tá à loucura aqui, pô Ele confundiu, galera, com o Trando Tá a Cash maior cara de ter um Pintão, galera, babueta O que é isso, velho? Não, só falando, comentando assim Os caras tudo manja rola no CBLOL, Marquinhos Olha lá, tá vendo Os caras tudo ficam manjando rola, pô Mas que mesmo, filho da puta, tweetou esse dia aí Que eu tava com o pacote apontado pra ele Eu vi o do GSTV esses dias aí, chega assustei, mano Ah, esse aqui lá, que lá assusta mesmo Pelo amor de Deus De contar, viu, paizão A rosinha do Pijas, mano Olha lá, essa mesmo Nossa, galera O Pijas botou a rosinha na boca, mano Mal sabe ele onde eu passei a rosinha antes Brincadeira, brincadeira Mas, mano, muita gente pegou na rosa, mano Será que o Pijas lavou ela, família? Muita gente pegou nela lá no evento, mano Passei pro amendoim Passou pro Marlin Passou pra mim Todo mundo pegou nela, mano Obrigado, mano Não tem um horti Olha, Natinho, Natinho Ai, não vai Tem que ser, tem que ser É a alma deles Tem que ser, tem que ser Espera a Serafina e vai Tem que ser Ela te confia Vai, 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 vai Vai, 6, 2, 6, 2 Calma, calma Deixa ela sair aí você vai Vai, vai, Natinho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eles nem viu, eles não viu Puta que pariu, Marquinhos Tem um caranguejo aqui, mano Meu Deus O Jace tá tentando pegar o portal Que não dá Ai, cara, meu Deus Se ele matar, tá o Orph Se ele matar, tá o Orph Se ele matar, tá Ai, não, mano Por que, velho? Ai, perdimos, será, velho? Tem que limpar a Wave Eu tô tentando limpar ela Eles bombaram, eu só acho Mano, o Chris Borges falou Que eu tô apaixonado, Renatinho Ele falou que meus olhos entrega? É sério, velho? Olha pros meus olhos aí, galera Tá com uma vozinha de apaixonada mesmo Sério, velho? Só sou por Jesus Quem diz o que tu fazia antes das lives? Estudava a plataforma Twitch Estudava os streamers Jogava LOL Botava boneco de bot no Tibia E ficava no TS ou no Discord Que a galera arrumando alguma coisa E vivendo Respirando, comendo Ficava saindo Todo final de semana Igual um idiota Achando que a vida era um pudim Saia com 5 reais no bolso Mas bebia uísque Comia x tudo Me buscava na porta aqui de casa E me deixava na porta de casa E ia pra rolê Onde tinha homem feio Pra mulher bonita Pra mulher bonita Pra homem feio Puta, velho Tô igual você antes então, mano Cuidado Ficou muito tempo Não sei não Correr aqui como quem Não quer nada, hein, velho Vou lá Ué, dá um motivo aí Pra Sarinha casar comigo Ela falou que vindo de você Ela acredita Me ajuda nessa, irmão Uai, Naine Você me pegou agora, hein, Naine Mas Sarinha Pelo amor de Deus Já dá uma chance aí Pro Naine, mano Pra vocês dar aquela casada Ele deve dar aquela veludada Na melhor sustância Ver se o suquinho dele É o necessário, mano Pra essa Ah, Sarinha Casa com ele lá, mano Por favor É a mesma pegada Que você tá ouvindo Se me mandar o insta O sub eu mando o insta Aladice Aladice O MC Múmia Pensa, novinha Eu vou chamar Ricardo 35 anos 35 anos e 35 também Subindo na melhor malevolência Que isso Caralho Caralho Peraí, paizão Vou dar Ctrl-C nessa aí Vou salvar o meu bloco de notas aqui De frases legais Que eu gosto Caralho Desse mano, hein Esse Darius aqui é diferenciado, hein Vai, Trechão Se o Trechão Desse no predictor Eu ia mamar ele